Já vai abrir A entrada do mall, né? Do shopping Só o estacionamento aqui, ó Uma parte, né? E me desce uma promessa O coração é o clamor Estou gostando de fazer running? Estou gostando de fazer running, ó E obedecendo a tua voz É assim também tem nós A unção foi diretada Ponte viva de milagres E sinais As famílias respiram Muitas vidas transformam Muita gente redivindica Muitas coisas Dá-lhe filho Dá-lhe filho Dá-lhe filho Dá-lhe filho Dá-lhe filho Dá-lhe filho Por um guante her que abriu Foi ouvida e eu fui lá Que aconteceu E assim também em nós A unção de osar A unção de osar E não sai do lugar Porque ele é o vidro Nossa, aí só Ele é o Dodge Magnum Pra atração traseira E não sai pra andar Não sai pra andar na mesa Muita gente redivindica Nada, isso ele tá fazendo só pra Porque sabe quem está filmando? Essa é a minha demonstração. 16 cavalos, 15 motores e 1 cavaleteiro. A grande loja aqui... A grande loja aqui. Na potência americana, está almost close. E aí? Tá. Vou desligar. Alfusca! Fosquete. Olha só o tanto de neve que eles já arraparam de ontem para hoje. Se vendesse isso aqui... Amanhã dá muito trabalho aqui de enxugar gelo. Muita empresa. A loja está... Eu acho que eles anunciam o fechamento da loja e entram em promoção para... Vender o estoque. Vender o estoque. Cuidado! Está correndo demais aqui. Esse aí é o que arruma os eletrônicos aqui dessa loja do circuito C. Olá! É o responsável. É o técnico.